E o Curitiba se despede, dá adeus a Série B amanhã, última rodada contra a Ponte Preta. Tem jogador que tá fora, agora tem jogador que quer jogar pra lutar pela artilharia pra terminar em primeiro, Thiago Ribeiro. Oi, Jana, boa tarde pra você e pra todo mundo que tá nos assistindo. O Curitiba se despede amanhã da Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe enfrenta lá em Campinas a Ponte Preta e a torcida deve ver em campo um time bem diferente daquele que foi considerado o ideal durante toda a competição. Isso porque o volante William Farias e o meio atacante Rafinha receberam o terceiro cartão amarelo na última rodada e estão fora. Além deles, Robinho e Henrique não participaram do último treinamento ontem lá no Seteta Graciosa e também devem desfalcar o time. E se em termos de tabela, Jana, esse jogo contra a Ponte Preta lá em Campinas já não tem mais muita relevância pro coxa, pro atacante Léo Gamalho, esse jogo pode ser sim muito importante. O Camisa 9 tá empatado com o Edu Dubrusque com 16 gols na artilharia da competição e ele, o atacante do Curitiba, quer terminar o campeonato como o principal goleador da Série B. Tô empatado na artilharia, né? Realmente gostaria de jogar um ótimo jogo, né? E ver o que dá pra fazer no último jogo, né? Quando o professor não plantou a equipe, a gente não sabe exatamente quem vai jogar ou não. Mas se tiver a oportunidade, que eu possa jogar e ajudar o Curitiba, como eu venho fazendo por nós todos. A delegação do Curitiba viaja hoje à noite pra Campinas e depois de finalizada a participação do time nessa Série B, a expectativa é que já neste fim de semana o futuro do técnico Gustavo Morínigo seja definido. Volto com você, Jana. Valeu, Thiago. Valeu, Thiago.